Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o Banco Master. O Banco Master chega ao mercado como banco digital e com um portfólio de serviços completo. Master é a nova denominação do Banco Máxima, instituição financeira com quase 50 anos de história. O banco passou por profunda mudança societária e operacional nos últimos dois anos. Além de novos sócios, diretores e equipe, foi realizada a capitalização de R$ 400 milhões no período e é um plano de aporte de mais de R$ 200 milhões até o próximo ano. A meta da instituição é atingir o patrimônio líquido de R$ 1 bilhão até o final de 2023. O Banco Master nasce como um banco múltiplo que está estruturado em quatro frentes, crédito pessoal e consignado, serviços financeiros e seguradora. E além de conta digital completa, o Banco Master oferece também cartão de crédito. E o melhor de tudo é que até pessoas negativadas podem ter o cartão de crédito do Banco Master. Continua assistindo esse vídeo e saiba mais sobre esse banco. Mas antes de continuar, aproveita esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, gente, o Banco Master tem as operações focadas no norte e nordeste do país, principalmente. Regiões ainda pouco atendidas por soluções de crédito. Desse modo, já foram lançados alguns projetos especiais, como o cartão Crédito Sexta, que vem trazendo excelente incremento de crédito para as regiões onde opera. Com a conta digital do Banco Master, você tem acesso a soluções desenhadas para facilitar sua vida financeira, com autonomia e agilidade a qualquer hora e em qualquer lugar. No Banco Master, você abre sua conta digital com toda agilidade e praticidade para o seu dia. Tem pagamentos de contas de consumo? Faça pagamento do seu celular, computador ou tablet de forma fácil, rápida e segura. E tem também o PIX, gente. Transferências de pagamento em tempo real, no dia e horário que você quiser. O banco também oferece crédito, agilidade, taxas atrativas e prazos flexíveis. Ideal para ajudá-lo no momento em que você mais precisa. E tem investimento, atendimento personalizado e orientação especializada para fazer o seu dinheiro render mais. Tem também câmbio? Conte com a plataforma Remessa Online. Transfira e receba recursos 24 horas por dia e 7 dias por semana de maneira rápida e eficiente. Além disso, o banco oferece o cartão Crédito Sexta, mais do que um cartão de benefício consignado. Com o Crédito Sexta, você faz compras a vistas e parceladas em estabelecimentos credenciais no Brasil e exterior. Tem limite para saque e vantagens exclusivas, sem anuidade e taxas reduzidas. O cartão do Banco Master é o Máxima Card. Com esse cartão, você tem desconto direto na folha de pagamento, tá, gente? Esse cartão é indicado para servidores públicos, municipais, estaduais e federais, aposentados e pensionistas do INSS, conveniados ao Banco Master. As vantagens do cartão são as seguintes, tá, gente? Disponível também para negativados, tá? Interessante esse cartão aí. Mesmo negativado pode tê-lo, tá? Sem taxa de anuidade, desconto do pagamento diretamente na sua folha, programa de benefícios da Visa e também o saque fácil. Muito bom, gente. Então, se você ficou interessado em saber mais sobre o Banco Master, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do banco. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida abrir sua conta tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam e compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.